E fezaça do Deola, ia lá no cantinho, que fase do Deola, hein? Tentou devolver no Emerson, deu sorte, bateu, voltou pra ele, a batida, Deola! Tocou a bola pro Patrick, chega na área, vem cruzamento, vem bola perigosa pro Roberto, Deola defendeu, tem rebote, Deola! No chute do Caio, que defesaça do Deola! Fala galera, beleza? Sou o Deola, ex-goleiro do Palmeiras, hoje defendendo as cores do América, do Rio de Janeiro, e gostaria de parabenizar mais uma vez aí o site Melhores da Base, pelo responsável aí, o Julio, mais um ano aí, premiando os melhores de cada posição aí, com o troféu Hélio Caxambu, tá? Dessa vez, eu quero dar meus parabéns aí ao Kleber, goleiro do Santo André, escolhido por votação esse ano, parabéns aí, mais uma vez, a categoria de base de clubes menores, né? Sobressaindo em cima das categorias de times grandes, é muito bom ver isso, né? Então parabéns aí, Julião, mais uma vez, um grande trabalho, vocês que sempre priorizam aí a categoria de base, e parabéns, Kleber, pela eleição ali, pela premiação que você recebeu. Forte abraço a todos, Deus abençoe!